Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos. Com fervor no coração, pois agora a hora se está. Nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação. Pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz. Se faz sombra ao meio do dia. Tanta graça e tanto brilho. Vinde a unir com alegria. Seja dada glória ao Pai, e a unigênito também. Com o Espírito paráclito, pelos séculos. Feliz, os que ouvem a palavra do Senhor. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. E a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios. Deus, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei. Para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho. Porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis. E darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos. Deus, que eu amo, amo tanto mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos. E com prazer meditarei vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes, os que ouvem a Palavra do Senhor. E a praticam cada dia. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esperando, esperei no Senhor. O Senhor, o Senhor. Inclinando-se, ouviu meu clamor. Retirou-me da cova da morte. E de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema e louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem, adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos Quão imenso Senhor vossos feitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e obração não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Meu alimento é fazer a vontade do Pai Eu sou pobre Infeliz, desvalido Porém, guarda o Senhor Minha vida Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade Vosso auxílio e lealdade na lei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Não negueis para mim Vosso auxílio e lealdade na lei Vossa graça e verdade me guardei Pois desgraças sem conta me cercam Minhas culpas me agarram, me prendem E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que os cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre é grande o Senhor Os que buscam em vós seu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se destobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardeis Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Eu sou pobre, infeliz, desvalido Eu sou pobre, infeliz, desvalido Minha vida Estabelecerei com eles um pacto eterno Afim de que não se afastem de mim Para isso, não cessarei de favorecê-los E infundirei em seus corações o temor de Deus A minha glória e salvação estão em Deus O meu refúgio e rocha firme é o Senhor Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita Que repartis as tarefas e dás a justa recompensa Fazem-nos carregar o peso do dia Sem jamais murmurar contra a vossa vontade Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém